Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a juíza Maria Luíza Melo, a juíza da Vara da Infância e da Juventude, para tratar desse tema da pauta do povo que é saber de hoje. Esse tipo de entrega, chamada entrega voluntária para adoção, doutora Maria Luíza, me chamou muita atenção esse número do CNJ que aponta quase 3 mil crianças entregues para adoção voluntária de 2020 para cá. E o cenário aqui no estado do Piauí? Os números são expressivos? Essa é uma prática comum aqui no estado e as pessoas já têm um pleno entendimento de que isto é possível, de que não é crime? Boa tarde, o Jornal do Piauí, é o telespectador. Esse cenário também acontece aqui no Piauí. Inclusive, essa lei, apesar dela não ser muito conhecida, ela é de 2017. Cinco anos já. Que foi modificada e acrescentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a 13.509 de 2017, que ampara essa entrega legal, essa mãe que não tem, não é nem o desejo, porque muitas vezes a mãe não tem condições mesmo psicológicas, financeiras, não tem emprego, não tem o apoio do pai, da criança, de poder cuidar dessa criança. Então, ela faz essa entrega, hoje é uma entrega legal, que está prevista em lei, e ela poderá ser amparada fazendo a entrega, comunicando ao Juizado da Infância e Juventude, antes, durante e depois do nascimento da criança, durante a gravidez, ela entra em contato com o Juizado, às vezes, através da própria maternidade, entra em contato com o Juizado, e ela é recebida e encaminhada para o setor técnico, que é composto de técnicas psicólogas profissionais das áreas de psicologia e assistência social, educadores, que vão estar orientando essa gestante a respeito dos seus direitos. Muitas vezes, ela está necessitando de acompanhamento médico, psicológico, então, serão feitos esses encaminhamentos, inclusive as advertências jurídicas e legais, para que ela não seja implicada, porque abandonar uma criança é crime, previsto no Código Penal, no artigo 134, que essa mãe não... É bem diferente de abandonar e de fazer a entrega para a adoção. Existem números, doutora, nesse sentido, dos últimos anos, ou já agora do ano de 2022? É, a gente tem um número em nível nacional, porque o cadastro hoje não é mais cadastro, é o Sistema Nacional de Adoção, então, nós temos no sistema mais de 2 mil crianças que foram entregues de 2 mil para cá. Aqui no Piauí não é diferente, este mês de junho nós já recebemos seis. Ah, é? Só este mês de junho. Só agora em junho? Em junho. Aqui em Teresina. E eu não posso te dizer, assim, o dado estatístico, porque a gente tem que puxar no sistema. E ficaram de me encaminhar, e antes de chegar aqui, me enviaram para o telefone, eu não pude imprimir para te repassar, mas eu vou logo em seguida fazer esse repasse. Então, essa entrega é feita, a gestante chega na maternidade, muitas vezes desesperada, sem o apoio da família ou do próprio pai, e ela faz essa comunicação na maternidade. Mas em que momento, doutora Maria Luísa, para as pessoas entenderem, em que momento ela pode manifestar esse desejo? É assim que é que concebe? Pode ser durante o pré-natal? Pode ser após o parto ali no momento? Qual é o momento adequado e oportuno? Em qualquer fase, entendo como momento oportuno no início da gestação, e tão logo ela tenha essa consciência, porque a gente pode fazer os encaminhamentos, o pré-natal, encaminhamento médico, psicológico, para que ela possa ter essa consciência real. Porque, às vezes, logo após o parto, ela pode ter algum problema, algum distúrbio, algum problema do parto, e não está ainda decidida, não tem essa real certeza de querer fazer essa entrega. É apenas um momento de distúrbio emocional, ou seja lá qual for. E aí, lá na unidade de saúde, tem o profissional para receber e encaminhar essa informação? Doutora, qual é o tratamento dado a essa informação? É porque ela passa por aquele estágio puerperal, né? Então, na própria maternidade, que é durante esse estágio, logo após o parto, esse estágio puerperal, ela ainda está na maternidade. Então, ela poderá, porque a maternidade também tem um atendimento, pelo menos de assistente social, do serviço social, ela pode receber esse atendimento na própria maternidade. A maternidade entra em contato com o juizado da infância e a gente faz os encaminhamentos necessários. Doutora, quando a mulher manifesta isso, ela tem a oportunidade de arrependimento até chegar ao momento do parto? Porque, por exemplo, ela pode estar passando por um momento adverso na vida dela, como a senhora falou, sem o apoio do pai, da família, e aí manifesta esse desejo de entregar, não visualizando condições de criar. Mas aí, mais na frente, a situação muda. Ela pode se arrepender? Sim, inclusive a previsão legal, ela tem o prazo de 10 dias para se arrepender logo após ela ser ouvida em juízo, já depois do nascimento da criança, ela é ouvida na presença do Ministério Público em audiência, e aí, se ela fizer essa entrega, 10 dias depois, ela poderá se arrepender e voltar a dizer que quer receber a criança de volta, porque se arrependeu, pelos motivos que ela apresentar, e ela receberá de volta essa criança. E existem motivos, doutora, que a justiça considera válidos para a entrega dessa criança? Ou o mero desejo dela, manifesto, já é suficiente? Olha, dificilmente é só o mero desejo. A pessoa já chega lá na justiça sob efeito emocional, afetado, já vem com problemas familiares, problemas de conflitos com o pai da criança, com a família que não aceita a gravidez, porque, às vezes, não assumiu, o pai não assumiu. Então, dificilmente essa mãe, essa gestante, vai chegar no juizado de livre e espontânea vontade, simplesmente porque não quer ser mãe. Porque a maternidade, ela é tão desejada pela mulher, que dificilmente ela vai dizer que não quer ser mãe, que não quer essa criança. Existem também, doutoras, muitos casos de estupros, como, por exemplo, o que foi noticiado agora nacionalmente, em que depois a mãe não consegue interromper a gestação e chega lá com essa manifestação? Existe a previsão legal também quando é caso de estupro, que é uma gravidez não desejada, essa mãe foi estuprada e engravidou. Já aconteceu aqui no Piauí? Já aconteceu isso. e a necessidade de um procedimento judicial para que seja autorizada ou não essa interrupção da gravidez. Doutora, quando acontece essa entrega, a mãe, ela vai perder totalmente os poderes acerca daquela criança? E uma outra informação, como é que fica a situação do pai, por exemplo? ele precisa também autorizar para que isso aconteça, que de repente vai lá, acontece e ele pode, mais na frente, reivindicar, dizer que, por exemplo, não foi informado? Como é que é trabalhado isso? Sim. Assim que essa mãe manifesta o desejo da entrega legal da criança para a adoção, tanto a equipe da maternidade quanto a equipe do juizado faz um levantamento, uma investigação para saber se dentro da família não tem alguém, um parente da família extensa que queira receber essa criança. E procura, inclusive, o pai, o suposto pai, porque dificilmente esse pai vai estar presente. Mas, quando aparece o pai, naturalmente, se ele assumir, se ele registrar a criança, se constar um documento, constando o nome do pai, constando essa paternidade, naturalmente ele deverá ser citado. Aliás, ele é obrigado a ser citado porque ele tem o direito de ser pai também. Nós temos uma pergunta do telespectador. Por favor, coloca aí no ar. A pessoa não quis se identificar. Gostaria de saber se o vazamento das informações da mãe e do bebê é um crime. Sim, porque essas informações são sigilosas e a lei assegura o direito ao sigilo dela fazer essa entrega legal. O que acontece com quem expõe, doutor? Vai responder ao processo, será punido, porque é crime, a lei tem que ser respeitada, tem força de lei, então o sigilo deverá ser respeitado. Por último, doutora, tem mais uma pergunta? Coloca aí, por favor. Isso que a juíza falou sobre a entrega do filho que ela gerou para adoção, esse bebê já pode ser destinado direto para uma família? Como é que funciona isso, doutor? A partir do momento que é efetivada a destituição do poder familiar, que foi uma pergunta que você me fez e ainda faltou eu responder, logo após a entrega legal, depois de passados os dez dias que a mãe poderá se arrepender, inicia-se o procedimento de destituição do poder familiar, ou seja, aquela mãe vai perder o direito de ser mãe. Ela é destituída do poder familiar. Estando destituída do poder familiar, que a lei diz que são 120 dias para que o juiz conclua esse processo, destituído do poder familiar, é encaminhado para o setor esse de cadastro, que agora é Sistema Nacional de Adoção, que já entra em contato para saber quem é o primeiro da lista, que é na ordem cronológica, existe uma fila no cadastro nacional, e aí a gente respeita a nossa capital, o Estado, e depois é que vem nos demais Estados. Então, o primeiro casal da lista, ou a pessoa fica, pode ser uma pessoa também, não é obrigada a ser o casal, será chamada e mantém o contato, o primeiro contato para o estágio de convivência com aquela criança. E aí, se a pessoa aceitar, se estiver dentro do perfil que ela escolheu, que ela optou, porque o casal pretendente, ele faz uma opção. É por isso que as pessoas não entendem por que tem tantos casais cadastrados e poucas, e crianças bem menos, de 33 para 5 mil é uma diferença bem grande, mas que essas crianças estão lá por quê? Porque o perfil nunca, nem sempre, é o que... Se enquadrou, né? É, nem sempre se enquadra, né, no desejado. Então, por isso, há esse contato primeiro, se o casal pretendente disser que quer aquela criança, receberá logo de imediato, senão a gente passa sucessivamente para o segundo, para o terceiro, para esses contatos. Mais uma pergunta, pois não? Gostaria de saber o endereço de algum abrigo que podemos pegar uma criança para ficar o final de semana na casa do casal. É o Walter Lino Noleto que fala e como é que isso funciona, doutora? Para se habilitar para isso? Existem os programas de apadrinhamentos, né? Tem o Lá Maria João de Deus, que é aquele abrigo que fica ao lado da igreja da Vila Operária, aquele ali é um abrigo do Estado e nós temos também o Reencontro que é do município. Então, qualquer um dos dois e temos o CRIA também que tem, executa esse programa de família acolhedora, que é uma ONG. Então, nós temos três em Teresina, um do Estado, um do município e essa ONG que é o CRIA, Centro de Referência de Apoio à Adoção. Eu quero agradecer a doutora Maria Luísa, nós teríamos muitas outras perguntas aqui, mas o tempo não nos permite fazer. Muito obrigado pela sua atenção, eu creio que já esclareceu bastante as dúvidas aí que o público tinha. Obrigado. Nós é que agradecemos e espero poder ter atendido aí aos anseios da população que ainda não tem conhecimento dessas informações e que através dessa, da imprensa é que a gente tenha essa oportunidade de repassá-las. Muito obrigada também. Agradecemos a senhora, uma boa tarde. Boa tarde.